Tem informação pra você, equipes do governador Ronaldo Caiado se reuniram hoje pela manhã no Palácio para definir as prioridades para o mandato que começa agora em 2023. O grupo tem cerca de 74 pessoas que trabalham temas importantes como saúde, educação e infraestrutura. O Marcelo Vidal acompanhou e traz agora pra você. O grupo conta com 74 nomes do governo, divididos entre as mais importantes áreas como infraestrutura, saúde, educação e economia. O primeiro encontro aconteceu no Palácio Pedro Ludovico e começou a definir as prioridades para o próximo mandato do governador Ronaldo Caiado. A reunião serviu para definir como será o trabalho do grupo especial de planejamento e inovação para o próximo mandato. Temas como saúde, educação e social estarão em destaque no governo durante os próximos quatro anos. As duas precisam caminhar juntas. Nós, agora que temos o equilíbrio fiscal, temos que garantir o avanço ainda maior das políticas sociais que já foram implementadas com muito êxito no primeiro mandato, mas agora queremos avançar muito mais. Esse é o grande foco, mas obviamente temos diversos outros projetos estruturantes, como na área de infraestrutura, temos as Goiás de Fibra, que vai levar internet de alta qualidade para todos os municípios do estado de Goiás. Agora, tudo isso tem caminhado dentro da realidade, com prioridade, dentro daquilo que é possível no orçamento e priorizando sempre educação, social e saúde. O governador Ronaldo Caiado assumiu o executivo no início de 2019, em meio ao endividamento do estado. Um ano depois, a pandemia da Covid-19 também afetou diretamente a economia de Goiás. Mesmo assim, o secretário-geral de governo diz que a situação fiscal está controlada. Hoje o estado está fiscalmente equilibrado, nós temos a saúde regionalizada já em todo o estado de Goiás, uma educação muito forte e agora o foco tem que ser, além da continuidade dessas outras áreas, como segurança pública, meio ambiente, tecnologia, inovação, garantir também maior intensidade na regionalização da saúde, também intensificando como marco o Hospital do Câncer, que será aqui em Goiânia, mas principalmente nas áreas sociais e educação. O grupo especial será responsável pela elaboração do plano executivo, que vai definir as principais ações e direcionamentos do segundo mandato. Outras reuniões ainda estão previstas para os próximos dias. A reforma como um todo, ela ainda está sendo trabalhada, ela não está concluída ainda, ainda precisamos de mais maturidade, mais algum tempo para concluir. Mas assim, sem pressa, dentro daquilo que for o necessário, o tempo necessário, para fazermos a decisão acertada daquilo que deve ser a nova estrutura do próximo mandato.